E o programa Vale Universidade, gente, está com inscrições abertas e oferece mais de 1.500 vagas em universidades espalhadas em todo o país. O programa oferece aí o benefício social e custeio de 90% do valor da mensalidade dos estudantes do ensino superior. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o programa Vale Universidade. O prazo para concorrer a uma bolsa de estudo será até o dia 8 de abril. O programa Vale Universidade visa oferecer ao universitário de baixa renda a oportunidade de acesso ao ensino superior com a concessão de benefício social. Na prática, isso funciona com a disponibilização de vagas em universidades privadas do Estado. De acordo com o programa, o Estado paga até 70% do valor da mensalidade na universidade conveniada. E a instituição oferece dedução de mais 20%, totalizando 90% de incentivo. E cabe ao acadêmico custear somente 10% do valor da mensalidade. Além do benefício social, os acadêmicos têm a oportunidade de estagiar em instituições parceiras envolvidas com a área de estudo do aluno. Para participar, o estudante deve comprovar renda individual de até 2 salários mínimos e meio e renda familiar mensal não superior a 4 salários mínimos. O acadêmico não pode ter outro diploma e deve morar há pelo menos 2 anos em Mato Grosso do Sul. Também deve estar inscrito no Cadastro Único. Para manter o benefício, deve ter frequência mínima de 75% nas aulas. As inscrições devem ser feitas online. O resultado da pré-seleção sai no dia 15 de abril.